A gestão é um momento muito bom, é uma coisa que a gente cresce junto, a gente aprende fazendo. Eu costumo dizer que ser gestor, e alguns agravantes, é muito bom que cada professor tivesse uma oportunidade e ser gestor. Pelo menos por um dia, né? Exatamente, pelo menos por um dia já estava bom. Que é saber o que é segurar, o que é ter jogo de cintura para cada problema diferenciado. Saber como absorver isso, saber como segurar sem deixar passar para eles essa preocupação. Porque as pessoas a ver com qualquer dificuldade já querem desistir. E a educação não é isso, a educação muda a qualquer hora, você tem que estar lá. Eu sou muito de planejar, mas tem hora que você se planejar uma coisa certa, tem que ter outros caminhos. Fala um pouco com relação a tua escola. É uma escola há cerca de cinco anos, não tem tido reforma, não porque o Estado não quis reformar, porque não precisa, não há carteiras quebradas também. Tem um segredo para isso? Não, não, Magro, não tem segredo nenhum. Quando você falou aí, minha escola, por incrível que pareça, não porque eu sou diferente dos outros, eu nunca usei esse termo minha escola. Muitas pessoas do município diziam escola de Elza. E eu ficava assim, inquieta com isso, porque não é minha escola. É uma escola que eu dirigia, ou dirijo ainda. Agora eu diria você o seguinte, é um trabalho com carinho, que quando vinham os alunos da outra rede, muitas pessoas diziam, vai quebrar tudo. Não, a gente colocava na área, conscientizava ele, dizendo que era o dinheiro do pai dele, que era o importe do pai dele, conversava, chamava bate-papo, e mesmo na área, primeiro momento. E os alunos da casa, eu parecia que estavam ensaiados. Digo, gente, quem quebrar aqui faz o que? Eles pagam. E realmente era assim. Então eu me sentia muito à vontade, porque quando o gestor tem esse momento de conscientização e valorizar o que é dele, eles também valorizam. E te digo mais, além de me conscientizar, mas eles também me ouviram. E eles não quebraram, eles não destruíram. Como você disse bem, o SOS Escola vem para todas as escolas. E às vezes fica reprogramando, a gente não usa. A gente nunca quebrou uma carteira. Se você for lá, qualquer hora que tiver a oportunidade, você vai vencer. Não tem uma cadeira quebrada, não tem parede riscada, não tem nada destruído. Há cinco anos de vida, a gente comemora cada aniversário da escola, os meninos lá. E você pode ter certeza que eles fazem com carinho. Esses meninos do teatro estão de lá. É uns meninos também que, criativos, articuladores, valorizam a escola e amam a escola. Eu confesso que é como se fosse uma segunda família. Aí você vai dizer, cada turma sai uma, cada uma turma a gente se apega. Às vezes não é o pró, deixa terminar o terceiro ano, mas vem outra turma, vem outra turma e a gente vai fazendo. E o educador sabe? É como eu disse ali, eu sou casada com o magistério. Eu não sou perfeito, mas eu amo de verdade a educação. Eu tenho 30 anos de educação. Ao longo desse período, sentiu melhoras naturalmente. Como faz essa avaliação de 30 anos para hoje? Na verdade, eu quando comecei, quando eu optei por o magistério, eu devo dizer a você que foi por escolha não. Foi porque só tinha isso mesmo. Aí a primeira diretora da escola queria tirar licença e me deixou. Meu Deus, eu vou para onde? Aí fiquei 30 dias, depois me convidaram. Eu fiquei 10 anos, aí veio a força política, me tiraram. Aí depois me botaram a coordenação do estado, município, depois me tiraram. Aquela coisa, indicação. E depois eu resolvi fazer o concurso, agora eu vou fazer o concurso para ser gestor pela UNEB. Vou para a eleição, porque agora eu quero entrar pela porta da frente. E eu fiz isso, cheguei lá e fui aprovado pelo aluno, porque essa é a segunda etapa. Os municípios brasileiros precisam pensar também nessa escolha através do grupo. Eu acho muito justo. Porque quando você faz um curso desse, você faz um projeto de gestão. E também faz um projeto de gestão. Chega lá por chegar, você tem que apresentar um projeto, você tem que mostrar para que veio. Então, quando passa pelo UNEB ou qualquer outra instituição que faz um projeto, um concurso para gestor... E o estado tem avançado nesse sentido? Muito. Está na hora dos municípios pensarem isso, porque a gente sabe... O plano nacional de educação já precondizou isso? Já, já, já. E acho que está na hora de botar teoria e prática para as salvas. Chega de prática. Só de teoria. É melhor, tem que colocar na prática. Está certo. E o município, naturalmente, vai continuar desfrutando dos trabalhos da professora Elza também. Com certeza, com certeza. A gente está aí. O que eu puder ajudar pelo meu município, eu vou fazer isso. Que é minhas origens, eu não nego jamais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti